E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia Pessoal esse é mais um vídeo da Lancerna 012 E o bagulho tá louco malandro Onde tem que passar aqui ó Puro alagamento Fodeu 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 Vai dar merda Ai 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 Será que passa? Será que não passa? E aí Oi Oi Aqui deu merda Ha Acho que essa moto passa porque ela é alta Mas eu não sei não Rapaz Tá muito fundo pra lá Será que passa? Rapaz É que o escape Desce é alto mas É É Vamos ver se a foco Presta mesmo Vamos ver se a foco presta mesmo Vamos ver se a foco presta mesmo Vamos ver se malto alta presta de verdade mesmo Eita Eita Aí galera A palpeira está passando no meio da lama Virou moto aquática agora Tá com Deus não Vai passar Eita vai passar Vai passar Vai passar Eita Lelê Isso é fogo rapaz Ai maluco Quem disse que não passa Lelão Rapaz Rapaz O bagulho é louco galera Passamos no meio da água Está virado no girar Valeu pessoal Esse foi mais um vídeo da Lelão 012 Fazendo a falco virar moto anfibia Mas está valendo Valeu Ui Ui é nóis Tchau 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 Tchau